Cadê o grito da mulher agora? Quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos nós dois vamos nos amar Nem vou deitador de pé você vai ser minha mulher Quero ver Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai, maninha Que amando? Ai, 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 ai mato papai Ai, ai, ai mato papai, isso Ai, ai, ai mato papai, maninha Já que tá gostoso deixa mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso tem Deixa a mamãe, deixa a mamãe Deixa a mamãe Quero ver, quero ver, quero ver Ai, 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 ai Que maravilha! Isso é Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Todo mundo, todo mundo Ai, 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 mata o papai Alemanha, tô doido pra te dar um cheiro, moleque Vem cá, não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando dar um jeito de te conquistar Pouco sabe só que o jeito que é Te agar, te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar, você dizendo Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé, você vai ser minha mulher Quero ver Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Maninha, de novo Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Maninha, já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Todo mundo quebrando Quero ver, quero ver, cima, cima Ai, 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 ai Alô família malacacheta Ai, 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 ai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Maninha Quem gostou, bate palma Vamos para o forró Vamos para o forró Vamos para o forró Tenta me entender, mulher tem nada a ver Só confusão faz mal pro coração Não faz mais isso Não faz mais isso Não faz mais isso Não começa de ficar só discutindo Eu quero paz e amor Para por isso Eu tô perdido Eu quero paz Quero tudo e o bom que você tem pra me dar Eu quero mais Quero mais, muito mais De seu beijo pra provar Volta preciso do seu amor Pra ser feliz Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Vamos para o forró Vamos para a onda pra não me perder Tenta me entender, mulher tem nada a ver Só confusão faz mal pro coração Não faz mais isso 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 Eu quero paz e amor Para por isso Eu tô perdido Eu quero paz Quero tudo de bom que você tem pra me dar Eu quero mais Quero mais, muito mais que seu beijo pra provar Volta, pense em uso do seu amor Pra ser feliz Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Quero ficar tranquilo Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Olha o forró, olha o forró Que morreu, que morreu Que morreu Que morreu Que morreu E para fora pra não me perder Esperto um pouco de carinho É só o que eu, seu amor Vai ser cambendo um pouco de carinho Tem que O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é?